Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura atemporal para o signo de gêmeos. Gêmeos, o que temos para gêmeos? Pessoal, como sabem, a leitura é feita para várias energias, tem discernimento. Fiquem somente com as informações que fizerem sentido na vida de vocês. Vejam as leituras para os signos fortes do seu mapa. E também vejam a playlist do canal, as leituras anteriores, pode ser que alguma delas faça sentido para vocês agora. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo vai ter o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Gêmeos, signo de gêmeos, o que temos aqui é o signo de gêmeos, vamos lá. Gêmeos. Gêmeos. Já começou com 10 de copas, muito bem. 10 de copas. Felicidade plena, tá? Vocês muito felizes. 7 de ouros. Colheita. Muita colheita. Vocês conseguem ver que a uva aqui está um pouco verde, um pouco rosada, porque chegou o momento, depois de alguma espera, ou muita espera, agora é o momento de colheita. E vem muita, vem muita, vem aí proposta para vocês, tá? Proposta onde vocês vão analisar, para ver se vai ser uma proposta boa, se não vai trocar 6 por meia dúzia, né? Ó, cavaleiro de copas. Vamos abrir o restante para a gente saber aqui. O enforcado. As de copas. O início de algo muito feliz. Muita felicidade. Vocês estão vendo aqui, ó. Transbordando a taça dela. Água é a emoção. Felicidade. 5 de copas. Parem de ficar olhando o passado, ficarem remoendo o passado, o que não deu certo, deixou de acontecer. Pagem de ouros. Vocês iniciando algo aí. Tá vendo, ó, o caminho, ó. Ele tá começando, ele vai começando a plantar para percorrer todo esse caminho aqui. Então, agora é o início de vocês, tá? Onde vocês começam ali a plantar, a fazer as coisas do comecinho. 9 de paus. Já passaram por muita coisa. Então, vocês estão muito cautelosos. Mas isso significa que vocês estão quase lá, tá? E o sol, que lindo! O sol saiu até agora, né? Para todos os signos que eu já fiz a leitura. Prosperidade, sucesso, fertilidade, fartura e o carro. Vocês tomando a rédea da vida de vocês, tá? Aqui ela tá se decidindo um caminho ou outro. Ela já se decidiu e vai seguir esse caminho. focada, determinada. 6 de ouros. Reciprocidade. Dar e receber. 8 de ouros. Algo em que vocês vão se empenhar, se dedicar e vai ter muito, muito sucesso, tá? Deixa eu abrir o cigano também. Só diga uma coisa, gêmeos. Recebe. Recebe, porque o que tá vindo aí é algo muito bom, tá? Vou começar falando já da parte profissional, financeira e material, tá? Porque aqui eu vejo os dois. Emocional também, né? O afetivo. Muitos aqui, todos, eu acho, a maioria, vão receber uma proposta aí, tá? Uma proposta onde vocês vão colher, de repente, sabe, quando vocês passam por muito tempo, sabe? Lutando, lutando, lutando. Vocês falam, nossa, parece que nunca chegou ao fim, nunca termina. Não termina, não. Porque nossa vida é uma eterna luta. Aqui fala de um presente, tá? Limpeza sendo feita, trazendo renovação na vida de vocês. Falei da renovação? A cura, a cobra, gente, ela traz a cura. Ela é a cura. E é a sua renovação. A cobra não tem que trocar de pele pra se renovar? É a sua renovação. Tô falando aqui. Sua renovação. Isso vai se apresentar pra vocês. Contratos, documentos, trabalho, estudos. Tudo isso vai trazer renovação pra vocês. Tudo isso. Não vai ser uma coisa só, vai ser tudo isso. O início de algo muito feliz, de uma grande felicidade pra vocês. Proposta, colheita vindo pra vocês. Isso eu tô lendo material profissional, tá? Mostra aqui vocês muito parados, estagnados, não vendo, não achando uma solução. Mas que aqui vocês vão começar algo novo. Um novo caminho. Vão começar a plantar, pra depois ver crescer, né? Regar, enfim, cultivar, pra depois colher. E aqui mostra que essa proposta vai ser tão boa, tão boa, que vai ser o início de algo muito feliz na vida de vocês. É o início de muita felicidade. Muita felicidade. Começa já com dez de copas aqui, gente. Muita felicidade. Olha o que a felicidade vem trazer pra vocês. Esse sol lindo e maravilhoso. Prosperidade, fartura, sucesso, realizações. O que pede aqui pra vocês serem cautelosos, tá? O cavaleiro de copas fala, aqui não é a cautela, tá? Mas fala de muita coisa muito boa sendo ofertada a vocês. Que vai trazer muita felicidade a vocês. Com isso é óbvio, né? Vocês, feliz com tudo. E com todos. Acautela. Parem de ficar remoendo o passado. As coisas que não deram certo. As coisas que não aconteceram. Parem de ficar olhando o passado. E olhem pras coisas que vêm no seu futuro. Porque tem muita coisa boa aqui. Tá vendo? Ela só olha pra aqui, ó. Porque não deu certo. Pra taça que derramou. Mas ela não olha aqui pra mesa. Tanto de fartura que tem aqui. Parem de olhar pra isso. E comecem a olhar pras coisas que vêm pro seu caminho. Sejam cautelosos. Porque vocês já passaram por muita coisa. Tá vendo aqui? Tá dura? É o tanto de sofrimento que essa pessoa já passou. Que vocês já passaram. Mas fala aqui pra vocês continuarem. Persistirem. Porque vocês estão quase lá. E o carro? Vocês vão escolher um caminho e vão seguir em frente. Pra muitos aqui fala de viagem. Fala de vocês viajando. Vocês se locomovendo. Fala aqui de vocês dominarem a situação. Vocês terem a rédea da vida de vocês, tá? E vocês não se preocuparem com mais nada. Olharem numa direção e seguirem, tá? Terem foco. Determinação. Troca justas aqui. E vocês dando e recebendo. E o oito de ouro. Que fala de determinação, de empenho. E de muito sucesso. Nisso que vocês vão idealizar. E aqui fala, ó. Sua limpeza. Sua renovação. Um presente da espiritualidade. A limpeza vem sendo feita pra trazer sua renovação. Trabalho, estudos, financeiro. Tudo isso chegando pra vocês. Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos, isso já tá chegando, tá? Não é algo que vai demorar, não. É algo que já tá chegando. E aqui, ó. Pra quem é emocional, tá? Afetivo. Grande felicidade. O início de algo muito feliz. Quer dizer, alguém tá chegando na vida de vocês. E vem pra ofertar amor pra vocês. Amor. Né? Alguém que vem ofertar só um romance, romance, só não. Né? Uma ficada. Vai ser alguém que vem pra construir. Pra querer algo sério com vocês. Que vai querer... Vocês vão começar... Sabe quando a gente começa algo certinho? Um relacionamento certinho? Onde vocês se conhecem. Vocês se encantam um pelo outro. Vocês se cortejam. É uma palavra antiga, mas eu acho muito bonito. Vocês se cortejam. Tá? Até que vocês se conhecem. Enfim, as coisas começam a ficar mais sérias. Então, aqui, vocês vão viver todo aquele processo, sabe? Gostoso, de início. E é um relacionamento que vem pra ficar. Porque é algo concreto. Tá? Essa pessoa não vem... Pra querer algo supérfluo com você. Vem pra querer algo passageiro, né? Vem pra querer algo estável. Um relacionamento realmente. Muito próspero, muito feliz. Com muita clareza. Tá? Aqui, o enforcado fala de vocês nessa estagnação. Onde nada acontece. Onde vocês não conseguem enxergar. Muitos nem acreditam mais em amor, né? Que algo vai acontecer na vida de vocês. Mas aqui fala, vai. Enxerguem as coisas com outros olhos. Porque agora as coisas vão começar a acontecer. E vão começar a te tirar desse passado. Que vocês não têm o que ver. Vocês não conseguem enxergar nada pro futuro, no futuro. Então vocês ficam olhando pro passado. Porque não deu certo. O que você fez de errado. Parem de olhar pra isso. E olhem pra mesa que farta que vocês têm. Olhem pras coisas que tem pra acontecer. Essa pessoa pode estar vindo de outro lugar. Ou talvez vocês se conheçam numa viagem. Tem N possibilidades aqui. O carro fala de viagem. De se mover, né? De domínio de uma situação. Mas também fala aqui que essa pessoa pode estar vindo ao seu encontro. Vai ser um encontro. Um relacionamento de trocas justas. E onde ambos vão se dedicar. Se empenhar. Pra que seja um relacionamento muito próspero. Ó. É um presente da espiritualidade. Falo de novo. Um presente. Que vai trazer sua renovação. Você vai se renovar. Vai renovar. Os sentimentos, né? O que você sente. Vai renovar o amor que você tem. Por você. Pelas outras pessoas. E ó. Já está pra ser revelado. Essa pessoa já está pra se revelar. Tá pra chegar já na sua vida. Se já não chegou. Vamos ver aqui com anjos ancestrais. Gêmeos. Tá chegando. O que tiver que tá chegando aí. Que pra chegar. Tá chegando. Montanhas. Mantenha-se firme. É o que eu falei aqui. Do. Da. Da carta da. Do nove de paus. Continue. Seja persistente. Perseverante. Você está quase lá. Está quase chegando. Mantenha-se firme. Resista. Tá? Não há mal que perdure na vida da gente. Essa estagnação vai passar. Tudo novo. Renovado. Vem aí. Se estiver ansioso. Foque-se no trabalho. No serviço. Coloque toda a sua intenção em responder a pergunta. Como posso tornar o mundo melhor? E a lei da atração vai cuidar automaticamente das suas necessidades. Foquem no trabalho. Foquem no trabalho, né? Não deixem a mente ociosa. E assim, pra aqueles que praticam, né? Lei da atração. Enfim. Procurem aí, tá? O que tá cheio de informações? Enfim. Façam a lei da atração, tá? Pratico. Princesa. Você pode ser o seu próprio cavaleiro. Vamos ver aqui o que ele tá querendo dizer. Esse deck que ele fala muito de empoderamento, né? Vamos ver. Cheguei, mano. Você pode ser o seu próprio cavaleiro. Você pode estar numa situação difícil da qual deseja escapar. Tenha certeza de que você tem um poder interno para perseverar de novo. A mesma palavra. Persevere. Você já sabe que não vai ser resgatada por nenhum príncipe encantado ou nobre cavaleiro com uma armadura brilhante. Você tem o seu próprio escudo e espada. Os deuses ajudam todos os que pensam que podem fazer melhor. Você pode ser o seu próprio cavaleiro. Tá chegando aqui um cavaleiro de copas. Mas é você que tem que se permitir a sua felicidade. Não crie estereótipo. Persevere, tá? Tá chegando pra vocês aqui, ó. Um início muito abundante, de muita felicidade. Independente se é amor, se é profissional. Renovação aqui. E isso já tá chegando. O sol, gente. Vem pra iluminar tudo. Muita felicidade aqui pra vocês. Espero que tenham gostado da leitura de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, vamos lá.